Música Em 2013, os estudantes tocantinenses fizeram a melhor campanha nos Jogos Escolares da Juventude. A etapa de 15 a 17 anos foi realizada em Belém do Pará no mês de novembro. O Estado competiu em 12 modalidades. Atletismo, judô, ginástica rítmica, natação, ciclismo, tênis de mesa, xadrez, vôlei de praia, handebol, voleibol, basquete e futsal. Música Cerca de 150 atletas compuseram a delegação tocantinense nesta etapa. Música O Tocantins, como sempre participando, Tocantins que sempre teve uma política esportiva preocupada com o seu jovem, com a educação, mais uma vez está com a gente e a gente tem uma enorme satisfação de recebê-los aqui. Com esforço e dedicação, os tocantinenses enfrentaram fortes adversários e subiram ao pódio quatro vezes. A judoca palmense, em Nilara Lisboa, do Colégio Dom Bosco, foi a primeira medalhista tocantinense da etapa, conquistando a prata na categoria peso médio. Maios Brito, aluno do Centro de Ensino Médio Tiradentes de Palmas, levou a bandeira do Tocantins ao pódio para receber o bronze na categoria ligeira. Fui confiante, fui para cima e Deus sabe o que faz. Graças a Deus consegui o bronze. A vitória de João Vitor não veio em forma de medalha, mas de recorde. O aluno de Lagoa da Confusão saltou seis metros e setenta e cinco centímetros, a melhor marca de um tocantinense na prova do salto em distância. Nas modalidades coletivas, um dos destaques foi o time de handball feminino do Colégio Militar de Palmas. As meninas venceram todas as partidas antes do jogo final contra o Mato Grosso. Apesar de não ter levado ouro, a prata deu ao time a vitória de subir para a segunda divisão da competição nacional, um feito inédito para o estado. A equipe do vôlei masculino do Colégio Militar também mostrou profissionalismo ao conquistar a medalha de prata. A partida final foi equilibrada e definida com a diferença de apenas dois pontos. Além da medalha de prata, os guerreiros do Tocantins conseguiram também o acesso para a segunda divisão dos Jogos Escolares. Esta foi a melhor campanha do Tocantins nos Jogos Escolares. Contabilizando com a etapa de 12 a 14 anos, são sete medalhas, sendo quatro das escolas estaduais. Para os jovens talentos das escolas tocantinenses, a experiência da disputa nacional é uma das maiores conquistas. O que eles precisam conhecer e valorizar é a questão dessa vitória, de eles terem a oportunidade de sair da cidade deles, vir em uma cidade como Belém, que é uma cidade maior, e conhecer outras pessoas, e vivenciar outras culturas. Isso é uma vitória que eles têm que levar em consideração, porque isso vai ficar para a vida inteira. A medalha nem tanto, mas essa vivência, essa experiência que a gente tem, esse conhecimento, isso é muito importante. A gente obteve mais conhecimento em relação aos outros níveis técnicos. Tivemos a oportunidade de conhecer pessoas de outros estados, ou seja, a oportunidade de ter acesso a outras culturas. Os técnicos e professores se orgulham ao ver o resultado de tanto trabalho rendendo frutos. No esporte existe um perdedor na quadra, na hora do jogo, mas maior do que tudo isso é que todos são vencedores. É importante frisar que o esporte é uma ferramenta educacional fantástica. Ela trabalha valores imensuráveis. É importante frisar que se educa também através do esporte. Para a chefe da delegação do Tocantins, todas as conquistas dos atletas tocantinenses são resultado da política estadual, que vem ampliando os investimentos na promoção do esporte no meio estudantil. Toda a estrutura que o governo tem disponibilizado para as nossas escolas, para os nossos professores, para os nossos alunos, ele reflete aqui no resultado. Desde o de uniforme para a competição, o material esportivo disponibilizado para as unidades escolares, a hora, a aula que o professor tem de treinamento, a parte estrutural das escolas mesmo, com quadras cobertas, com estruturas mais bem preparadas. Isso com certeza reflete num resultado aqui na ponta, aqui na final. E a gente tem visto esse resultado, esse crescimento. Na volta para casa, cada estudante traz na bagagem a certeza de que o esporte é uma das melhores ferramentas educacionais e instrumento de inclusão. Jets e Jogos Escolares da Juventude. O esporte transformando vidas.